A bola vai chegando mais uma vez agora pra Jacaré, roubar pela equipe do Bahia, a zaga lateral direita, dá um tapa na bola, se livra dela, vai chegando do Everaldo, recuado daí agora pra Daniel, Daniel recuada pela equipe do Bahia, tapa na bola por cima, belo toque, ela vai chegando mais uma vez agora pra Everaldo, se livrou da marcação do Marcon Costa, ainda Everaldo tem Biel ao seu lado, bola pra Biel, invadiu, merece o chute, caminhão bateu, festa! Festa, 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 gol dele Biel, camisa número 11, vai rolar, é do Bahia, eu dizia agora há pouco pra mim o melhor em campo, ele vem e responde, recebendo um passe primoroso do Everaldo, pé direito, chute cruzado, Saem pro abraço na Copa do Brasil, é dele, Biel, camisa número 11, metralhadora 11, detona aí Biel! Todo metralhado no jogo, o goleiro Vinícius pela primeira vez no jogo, Bahia 1, Biel, camisa número 11, e que passe do Everaldo, que assistência do Everaldo, que pancada cruzada do Biel, camisa número 11, 1x0, esquadrão Júnior! Jogada no setor de defesa do Bahia, ataque do Volta Redonda, finalização feita, Gabriel Xavier meteu a cabeça, depois dividiu com a marcação, ele, Vitor Jacaré, recuperou e lançou para o Everaldo, Everaldo dominou, encontrou Daniel número 10 no setor de meio campo, Daniel botou Everaldo pra correr, domínio feito, drible feito, e passe para o Biel, dizendo o que, Jotinha? Fure ele pra cá! Gabriel Teixeira não, aqui é Biel, irmão, Biel de pé direito, faz o primeiro gol do Bahia no Raulinho Oliveira, abre o marcador o Biel na Copa do Brasil, para a alegria do meu querido Matheus Barbasso, para a alegria também do Vitor Torres, meu querido Antônio Neto, alô para a Bahia! Bahia tem um, a equipe do Volta Redonda não tem nada na informação de Indiana Veículos, a Ford melhor pra você, vinho do Macedo, puro sabor da uva, bordou, vibra, chacoalha, explode a massa, tricolão em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo, meu querido Saló! Pegaram o Biel, o árbitro paralisa a marca, falta contra a equipe do Volta Redonda, marca de 16 cravados, tempo de bola rolando no segundo tempo. É um gol de Gabriel pra salvar aí. É, Biel pra cobrança, meteu pra segunda trava e vem canudo e cabeça, a bola vai entrando! Festa, 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 festa do esquadrão! Marinho Júnior, Boca Santa, me mande os números da Mega! Gabriel, ele diz, vem Gabriel aí pra fazer o gol, cruzamento pra marca penal, Gabriel Xavier, sobe mais que todo mundo, testa pro gol e sai pro abraço, pula na frente o Bahia, mais uma vez no jogo. Gabriel Xavier, metralhadora, calibre 3, regaça aí, Gabriel! Fogo metralhado, o goleiro Vinícius, pela segunda vez no jogo, como você pediu, Pucco! Gabriel Xavier subiu, tá mandando um abraço ali pra você, disse que ouviu, tá com retorno bom! Cruzamento feito, meu querido Salomão, após a falta em cima do Biel! Aí, ele mesmo, o dono do jogo, irmão! Biel, olhou pra área e falou o que, Jotinha? Júrião, papai! De Gabriel pra Gabriel, Gabriel Xavier de cabeça! Pum! Pum! Faz o segundo gol do Bahia, contou com o desvio do Bahia também, né? Do jogador da equipe do Volta Redonda, Gabriel Xavier, eu pedi, rapaz, já vai, Gabriel Xavier, faz o seu aí, pronto! Pra livrar ele do gol tomado, Gabriel Xavier de cabeça, volta pro fundo! Pra alegria do meu querido Emerson Mendes, tá ligado no canal do Pucco! Pra alegria do Cleiton Passos, do careca do café de tapuando, Levi Soares! Galera boa, curtindo o jumbo da família Kertz, Bahia tem dois! Volta Redonda tem um! Na informação de Indiana Veículos, a Ford Melhor pra você, vinho do Macedo, puro sabor da uva, bordou, vibra, chacoalha, explode a massa, tricolão e salvou também no Brasil e no mundo! Olha aí o tempo do gol de Gabriel Xavier, o segundo do Bahia no jogo, 17 jogados, 17 jogados no segundo tempo, Gabriel Xavier, como o Marinho Júnior pediu, Gabriel vai lá fazer o gol, o cara subiu, testou, saiu pro abraço, o goleirão se esticou, não acha! 2 a 1, Bahia!